Mas, oh menino da lágrima, porquê é que choras? É que querem trocar-me por uma Coca-Cola Light. Ah, pois é, agora pode-se trocar coisas menos bonitas como tu, por Coca-Cola Light. É só ir um ponto de troca. Não, não chores. Troca um-te e vais para a Experimenta Design para ser recriado e apresentado numa exposição. Eu numa exposição? Sim. Isso era bonito. Mas, se era bonito, porquê é que choras? É de alegria. Oh, mãe, cresce! Troca o quadro do menino da lágrima e outros objetos por uma Coca-Cola Light porque é tempo de fazer um mundo mais bonito por todos. Tchau, tchau.